Meus queridos amigos, eu conheço a guarda há muitos anos e sempre soube que quem conta com a guarda, encontra sempre mais do que a conta. Quero agradecer-vos a todos a vossa presença e bem sei o que significa este mar de gente aqui na guarda. Significa o apoio a um projeto político que se construiu em nome de Portugal. Significa o apoio a uma proposta política e a uma atitude. A atitude de um partido que está nesta campanha para servir os portugueses e para servir Portugal. Que está nesta campanha com confiança e que está nesta campanha para recusar a descrença, para recusar o pessimismo, para recusar a maldicência, para recusar o negativismo e afirmar que há um caminho e esse caminho é de enfrentar os problemas, vencer os problemas e fazer do nosso país um país melhor. Eu posso vir aqui à guarda quatro anos depois e olhar-vos a todos olhos nos olhos e pedir de novo a vossa confiança. Porque tudo aquilo que aqui disse há quatro anos atrás está finalmente a ser cumprido. E há um aspecto, apenas um, que quero sublinhar. Eu iniciei a minha carreira política quando já se falava no hospital da guarda e nunca foi cumprida essa aspiração. Foi cumprida agora em nome da justiça e em nome da solidariedade com a guarda. Quero agradecer, portanto, a vossa presença. Eu sei o que significa a vossa presença. E quero que saibam que saibam daqui com mais energia e com mais força para fazer esta campanha. E quero agradecer a todos os que dirigem aqui a campanha. Ao Presidente da Federação e a todos os dirigentes do Partido Socialista. Mas quero, sobretudo, agradecer ao Joaquim Valente o seu empenhamento nesta campanha. E dizer-lhe que daqui a umas semanas cá estarei para apoiar a sua campanha, para que continue a ser o Presidente da Câmara Municipal da Guarda. E quero também agradecer ao Francisco Assis a campanha que tem feito aqui na Guarda. e dizer-vos a todos o seguinte. Já o disse e repito. O Francisco Assis é um dos mais brilhantes, mais talentosos e mais capazes quadros políticos do PS e do país. Meus caros amigos, nós vamos ter que seguir para Viseu, antes de Viseu Mangual. Mas, quero dizer-vos o seguinte. Hoje está claro para todos os portugueses quem é o referencial de estabilidade. Qual é o partido que se impõe na vida política como um referencial de responsabilidade. Quem é o partido que é um referencial de confiança e de segurança. Quem é o partido que sempre, nos momentos difíceis, fez aquilo que era necessário em nome do futuro do nosso país. Esse partido é o PS. E quero dizer-vos a todos, em meu nome e a todos aqueles que se candidatam, que cá estaremos para servir os portugueses, para servir Portugal e para estar à altura das vossas aspirações. E tudo faremos para servir o nosso país, para estar à altura da história do PS, que sempre existiu para servir Portugal. E é por isso que neste tempo, neste tempo muito confuso no mundo, neste tempo muito exigente, muito difícil, eu apelo à concentração de votos no PS. Porque só o PS é um referencial de estabilidade, de confiança, de segurança e é um partido para construir o futuro. Viva o PS! Viva o PS! Viva a Guarda! Viva Portugal! Obrigado a todos!